Alô, alô, torcida pernambucana! Alô, alô, torcedor rubro-negro! Sejam bem-vindos ao Esporte de Verdade, o canal do Torcedor Raiz. Meu nome é Jefferson Tavares e mais um vídeo exclusivo aqui pra você no canal do melhor do Nordeste Esporte Clube do Recife, claro, meu amigo. Falando aqui de notícias, bastidores, o melhor conteúdo pra vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, ative o sininho, dá aquele like, né? E comenta, dá a sua opinião aqui, que é a sua opinião muito importante no nosso canal. Você é importante no nosso canal, você que faz o nosso canal acontecer aqui no YouTube. É isso mesmo, dá aquela força. E vamos embora falar do Leão da Praça da Bandeira, que já foi sorteado, meu amigo, os dois grupos que vão disputar a Copa do Nordeste com novidades, hein? Tem duas novidades aí, duas equipes novas que se classificaram na pré-Copa do Nordeste. Essa aqui é o Floresta, que eliminou o Santa Cruz, e o Atlético, né? O Atlético aí, que também se classificou nessa pré-Copa do Nordeste. O Sporting Clube do Recife, que tá no Grupo A, da Copa do Nordeste, vai pegar o Náutico, né? Ano que vem vai ter Clássico dos Clássicos, meu amigo, vai ter Clássico dos Clássicos. Aquele joguinho, meu amigo, pro Sporting ganhar do Náutico, é isso mesmo, vamos embora. Agora, Copa do Nordeste, que o Sporting foi campeão, tem três títulos, tá? O Sporting é tricampeão da Copa do Nordeste. O Sporting foi, alguma vez que o Sporting foi campeão, foi em 2014, naquela época lá do Eduardo Batista, que foi uma Copa do Nordeste incrível. O Sporting tinha 1% de classificação pra ir pras finais. O Sporting conseguiu a classificação. E foi campeão em cima do Ceará, meu amigo. Foi campeão em cima do Ceará, com o Neto Baiano voando naquela época lá, o Neto Baiano dançando, dançando, dançando com o Neto Baiano. É isso mesmo, meu amigo. O Sporting Clube do Recife, que também tem uma história na Copa do Nordeste. E tem que voltar a ser protagonista dessa competição tão importante, competição regional, com adversários regionais, né? Adversários como Bahia, como Náutico, Ceará e Fortaleza, adversários fortes. Então o Sporting tem que voltar simpático e voltar a ser competitivo nessa competição. Vamos que vamos, vamos voltar a ser o Sporting das origens, meu amigo. O Sporting tem que se voltar a ser protagonista na Copa do Brasil. Você que concorda comigo aí, comenta aqui. O Sporting precisa voltar a fazer boas campanhas na Copa do Brasil, que também traz valores maiores para os Corpos do Leão. O Sporting vem sendo eliminado nas primeiras fases. Então o Sporting precisa voltar a fazer boas campanhas também na Copa do Brasil. E aí, torcedor pernambucano, o que você acha? O Sporting vai fazer uma boa campanha na Copa do Nordeste ano que vem? O que o Sporting precisa para fazer uma boa campanha, né? O Sporting precisa fazer uma reformulação grande aí, trazer novos nomes, já vem sendo titulados aí novos nomes, o que vai ser feito, eu não sei, mas espero que seja uma melhor temporada ano que vem para o Sporting. Em termos de tudo, em termos de Copa do Nordeste, em termos de Copa do Brasil, e principalmente na Série B, que o Sporting precisa voltar urgentemente para a Série A. É, torcedor pernambucano, é isso mesmo. E vamos embora, obrigado por assistir até aqui o nosso vídeo. Deixa teu like, dá a tua opinião, que é muito importante aqui no nosso canal do Sporting de Verdade. Esporte de Verdade, o canal do Torcedor Raiz. Obrigado, galera. Até a próxima.